Ato de filiação do PMDB em Cidrolândia levou centenas de pessoas na casa do ex-prefeito Náufio Fiusa. Presidentes de partidos simpatizantes e aliados do PMDB, bem como também o deputado estadual Márcio Fernandes, que veio dar o apoio à candidatura do prefeito Dalto Fiusa para as eleições de 2016. Nós conversamos com o ex-prefeito, que falou da sua visão desse encontro. Temos hoje uma reunião, convocamos o diretório para recebermos novos filiados. Mas, como é de praxe, sempre num momento como esse, num período como esse, que antecede o período eleitoral, é normal as pessoas se manifestarem, o diretório se manifestou. Estava aqui quase como um todo o diretório municipal do PMDB, muitos visitantes, companheiros de outros partidos também, que são simpáticos à nossa causa, todos eles se manifestaram. Eu agradeço muito a eles e, com certeza, reforçaram a minha tomada de decisão futura. Conversamos também com o deputado estadual Márcio Fernandes. E ele sai bem satisfeito de Cidrolândia com o encontro que viu na casa do ex-prefeito. Nós tivemos aqui uma reunião muito produtiva, com centenas de pessoas presentes, todas interessadas em construir um novo projeto para o município de Cidrolândia. E, para mim, é uma satisfação estar aqui, porque tenho um trabalho prestado pelo município, já desde 2007, e venho aqui dizer e reafirmar o meu compromisso com o município. Em especial, ao nosso pré-candidato, pré-candidato a prefeito, o Doutor Fiúza, que, mais uma vez, eu tenho certeza absoluta e o povo quer, será o nosso prefeito do município de Cidrolândia. Cidrolândia